Vamos que vamos para mais uma, minha gente, nesse formato que acho que fez sucesso no primeiro vídeo que eu fiz depois da estreia brasileira nesta Copa do Mundo, parece que é mesmo interessante para muita gente aí no Brasil entender o que tem sido falado aqui na Inglaterra sobre a seleção brasileira, especialmente quando a gente oferece um espetáculo como foi oferecido nessas oitavas de final. Então eu vou trazer duas reportagens do mesmo jornal, do jornal The Guardian, e pode parecer que talvez seja um tom próprio desse veículo de imprensa, mas eu prometo que é o tom médio aqui das impressões da mídia inglesa sobre essa goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul. Eu vou trazer apenas duas reportagens, dois exemplos, primeiro para o vídeo não ficar extremamente longo e segundo porque são as escritas que mais me agradaram nesse pós-jogo. Lembrando que, assim como no vídeo anterior, os links para as reportagens aqui citadas estão no comentário fixado desse vídeo, tá? Por mais que você, sei lá, não domine a língua inglesa, eu agradeceria se você pelo menos clicasse em cada um desses links para dar uma moral, uma retribuição a esse conteúdo que não foi criado pela gente aqui. Mas também haverá conteúdo próprio, tá? Depois dessas duas reportagens, dessas duas menções à cobertura média da mídia inglesa, eu vou tecer as minhas próprias impressões sobre essa maravilha que a gente colocou em campo e para o mundo todo ver. Começamos, portanto, pelo repórter que eu já falei aqui que sou fã de carteirinha, o Jonathan Liu, do Guardian. Abre aspas. Enquanto a sinfonia brasileira demolia a Coreia do Sul, houve momentos em que era possível esquecer preocupações mundanas, juntar-se aos prazeres simples da vida e perder-se na pura e caótica alegria do futebol. O Brasil realmente jogou tudo isso. Nos primeiros 40 minutos, enquanto eles dançavam em direção à goleada, jogaram o tipo de futebol que não víamos naquela seleção há muitos anos. Um futebol de efeitos especiais, um futebol de jogos virtuais, um futebol tão indecente que você precisava de um cigarro e um banho depois de assisti-lo. Foi um lembrete, talvez, de que, se o futebol foi inventado nos campos das escolas públicas da Inglaterra, foi aperfeiçoado nos pampas e nas praias do Brasil. E também foi possível imaginar, na audiência, pela televisão de algum hospital em São Paulo, um paciente de 82 anos silenciosamente aprovando esse hipnótico baile de camisas amarelas. Pois é, não há nada que a seleção brasileira faça que o Pelé já não tenha feito. Tudo o que a gente vê e admira hoje são ecos do que ele construiu lá atrás. E nada do que a gente fizer nesta Copa do Mundo deveria passar sem a gente se lembrar e se curvar a Pelé. E é bonito que o grupo tenha feito isso depois dessa goleada contra a Coreia do Sul, assim como a torcida também já tinha feito no jogo contra Camarões. Quanto ao texto do Jonathan Liu, é mais uma vez de arrepiar. Impressionante como esse cara escreve e é bom com as palavras. E a gente segue no Guardian agora para o repórter Sid Loh, que acho que também tem algum talento para escrever. Na final da Copa de 1970, há um momento na saída de bola enquanto o Pelé caminha no campo sem qualquer preocupação no mundo e Carlos Alberto dispara como se fosse resgatar um cachorro de um incêndio que Clodoaldo faz essa coisa. É um drible, um giro, uma passada de pé na bola, tudo isso junto. E ele limpa quatro italianos da jogada. Quando ele termina, toca a bola como se a única razão para que ele passe fosse a diversão, que é a melhor razão de todas. É como se eles estivessem alternando turnos para dar um espetáculo, disse o narrador inglês na época. Existe, sim, algo em relação ao Brasil, ao jogo bonito e tudo isso, e eles são, de fato, um pouco diferentes. Nunca houve um trio como Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Mas o lamento, que também é um clichê, é que o próprio Brasil também não é mais o mesmo, com exceção deste momento. E aqui eu faço um alerta de exageros criados pela criança nostálgica que vive em mim. Por um momento, aquele Brasil voltou. E eles estavam alternando turnos para dar um espetáculo. E foi como voltar a assistir ao Brasil. Como quando Pelé jogava. Espero que você tenha gostado, rei. Mais um sinal de como o Pelé não é só respeitado, mas também venerado por aqui, tá? Quando eu disse no Twitter que eu acho mesmo que o Pelé inventou o Brasil para o mundo, muita gente comentou falando que eu estava exagerando, que eu estava viajando, enfim. Eu realmente acho isso, tá? E eu só tive essa real noção quando eu saí do Brasil. Não houve ninguém, por mais competente e talentoso no próprio campo profissional, que tenha feito algo para a construção da aura brasileira aos olhos do exterior, comparável ao que fez Pelé. E é esse o poder do futebol. E é esse o poder do melhor e maior jogador de futebol de todos os tempos. Para fechar aqui a parte em que eu trago as opiniões alheias da mídia inglesa, eu decidi não trazer as aspas do Roy Keane, tá? Todos os veículos brasileiros repercutiram, então você pode achar essas aspas facilmente caso você não as tenha visto ainda. Eu só quero dizer uma coisa. O personagem Roy Keane, comentarista, é esse, tá? É o cara rabugento, reclamão, ranzinza. Eu assisto as opiniões dele, como assisti ao vivo ontem essa crítica dele à dança brasileira. Eu assisto praticamente em toda a rodada da Premier League e geralmente o alvo dessas reclamações e dessa aura ranzinza é o Manchester United. Dessa vez foi a dança brasileira, como na rodada anterior ou antes dela foi a bandinha senegalesa nas arquibancadas. Enfim, não importa o objeto, o Roy Keane, ele é pago para reclamar. Dessa vez, eu acho, nós achamos que ele pisou na bola, o que é raro para um jogador que se acostumou a pisar na perna dos adversários. E o pai do Haaland, que jogava no Manchester City, é prova disso. Essa entrada foi a razão pela qual o Alfie Haaland se aposentou. Como uma resposta rápida ao Roy Keane, eu vou trazer aqui a opinião do mítico Alexis Lallas, jogador da seleção dos Estados Unidos, hoje comentarista na Fox Sports também dos Estados Unidos. Bom, vamos rapidamente agora às minhas impressões dessa goleada brasileira. Antes do jogo, eu falei com todo mundo, meus amigos, minha namorada, que tiveram paciência de me ouvir, que o Brasil deveria, deveria, o verbo é esse, dever, não só vencer, como também mandar um recado, passar uma mensagem ao restante do mundo. Especialmente depois do que fizeram a Argentina, França e Inglaterra. O mundo deveria ser lembrado que o Brasil não é só um time eficiente nesta versão do Tite, mas também é uma seleção que historicamente tem a tradição de encantar. Eu sei que há muito tempo isso não acontecia, mas é importante que a gente aproveite essa geração que tem esse potencial, que tem essa característica, para fazê-lo quando possível, e a Coreia do Sul era a vítima perfeita para isso. Entre os candidatos ao título, ou a chegar mais distante na competição, eu acho que a gente pegou o adversário mais frágil nessas oitavas de final. E provavelmente isso se repetirá nas quartas, mas daqui a pouquinho eu falo da Croácia. Mesmo com a fragilidade da Coreia, que é um time que joga e deixa jogar, deixa muito espaço, o Brasil convenceu dentro de uma Copa do Mundo como há muito tempo não fazia. Marcamos em 36 minutos mais gols do que marcamos em toda a fase de grupos. Fomos para o intervalo vencendo por 4 gols de diferença, o que não acontecia em Copas do Mundo desde 1954, antes mesmo do primeiro dos tantos títulos da Copa que a gente tem. Então assim, independentemente da fragilidade do adversário, não foi qualquer coisa, tá? O que eu mais gostei de ver foi o time começando a partida com uma atitude mais ofensiva, menos excessivamente cautelosa, e dominando o adversário de vez. Tudo bem que ajuda muito quando você marca logo no seu primeiro ataque, mas de qualquer forma, essa postura me agradou muito e acho que ela é necessária em qualquer jogo, independentemente do adversário. Mas é claro que a efetividade dela vai depender sim do oponente e da qualidade dos jogadores adversários. Só no primeiro tempo a gente teve o Rafinha mostrando a melhor versão de si mesmo até aqui, o belíssimo tapa do Vinícius para abrir o placar, o Neymar mais uma vez batendo o pênalti com aquele nojo elegante, o golaço coletivo do Richarlison com direito a uma maravilhosa assistência do Thiago Silva, e nesse gol o Pombo virou foca e depois o Tite virou Pombo na comemoração, e a gente ainda teve o gol do Paquetá depois de mais uma bela jogada do Vinícius, tudo isso no primeiro tempo, gente. Isso sem falar nas defesaças do Alisson, uma delas no primeiro tempo, e de mais uma atuação magistral do Casemiro. O segundo tempo foi só para bater cartão, então, cara, a gente se deu a esse direito, né? De mais uma vez descansar um pouco os jogadores titulares, mesmo com a bola rolando. E aqui eu quero também destacar, cara, o que o departamento médico fez, é impressionante como a gente é uma referência mesmo mundial nessa área. Eu não sou, evidentemente, um especialista na área para entender o grau de dificuldade que foi fazê-lo, mas mesmo assim eu acho que é importante jogar luz em quem fica nos bastidores e que pôde trazer Danilo e Neymar de volta para esse jogo, caras que são essenciais, cada qual à sua maneira, mas que voltaram logo nas oitavas de final, jogaram a maior parte do jogo e, a princípio, ao que tudo indica, saíram sem qualquer agravamento do problema físico que eles tinham. É isso. Eu acho que é simples assim, tá, gente? Se nós pensamos, caramba, pô, enfrentar a Argentina na semifinal e talvez depois a França na final é uma coisa bastante complicada, né? Encarar essa Inglaterra talvez seja um jogo também difícil e tudo mais. Imagina o que eles estão pensando da gente. Pois é, e quanto a esse jogo contra a Croácia na sexta-feira, eu prevejo mais uma avalanche, não, avalanche não, mais uma pororoca brasileira. Não em termos de gols, vai ser mais uma goleada, não estou afirmando isso, mas acho que em termos de volume de jogo, não só por questões técnicas, temos um time melhor, um elenco melhor, mas principalmente por questões físicas. A Croácia tem um elenco envelhecido que acabou de vir de jogar 120 minutos contra o Japão e que também não pôde descansar os titulares na terceira rodada da fase de grupos. Tanto é que nessa partida contra o Japão, o Modric, o cracaço do time, foi substituído enquanto o time ainda precisava construir um resultado para garantir a classificação. Então, se tudo for como deveria ser, na sexta-feira a gente se classifica e depois senta para assistir ao maravilhoso confronto entre Países Baixos e Argentina para entender quem enfrentaremos na semifinal. Lembrando, a gente vai para a nossa oitava quartas de final seguida com possibilidade de chegar à terceira semifinal só neste século. A seleção brasileira é tudo isso e vem justificando dentro de campo o que tanta gente fala e lembra, mas lembrando por meio da criação de novas memórias. Que a gente siga nesse caminho, lembrando o mundo do porquê a gente nasceu para dançar e encantar. Até o próximo vídeo.